Olha esse senhor aqui, presta atenção na carinha dele, esse senhor é o pai da moça que postou o vídeo, ele é dono de uma loja chamada Del Rap em Portugal, olha aí, ele ficou dois anos tentando fazer o Del Rap funcionar, e aí apareceu esse cara, mas peraí, 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 deixa eu contar uma coisa, antes de aparecer esse cara aí, essa menina postou no TikTok um videozinho do pai, esse comecinho que você viu, com a seguinte legenda, TikTok, faça sua mágica, e aí chegou o brother e olha que maneiro o vídeo, dá pra ver que voltou a alegria pro pai, e aí eles fizeram um vídeo maneiro, olha lá, e aí tá o vídeo do Del Rap, e aí começaram a compartilhar, começaram a divulgar no TikTok, olha lá, e aí, bombo, Olha quantas visualizações, ele nunca teve tanta gente Olha que massa, e a galera foi prestigiar, conheceu na internet, vamos conhecer Hoje o perfil Del Rap tem mais de 450 mil seguidores no TikTok, com apenas 3 vídeos que você viu aqui, e com certeza, eu acho que agora é um sucesso Então se você estiver em Portugal, vai conhecer, e eles estão marcados aqui nesse vídeo, pra você ir lá e dar o seu apoio, porque eles merecem